Hoje, minha amiga Noelia Ribeiro, livro Escalafobética, vou ler Perdendo Você. Volte, volte aqui pelo menos para ajudar a procurar meu sono. Aproveite e traga minha razão, que está aí com você. Ah, cuidado com uma doida no meio do caminho com o coração na mão. Sou eu. Um beijo, gente, resistiremos. Quarentena em versos. Essa quarentena está muito chata. Mas estou participando dessa campanha do nosso amigo poeta Paulo Sabino. São 40 dias, 40 autores diferentes, um poema por dia. Estou fazendo disso uma rotina para não enlouquecer. E aí E aí E aí